Em Festa de Rodeiro Na TN 8 segundos ele não pode cair É o verdadeiro peão, deixa a poeira subir Na TN 8 segundos ele não pode cair É o verdadeiro peão, deixa a poeira subir O touro pula, é mais forte o peão O peão segura, animando o pofão O touro pula, é mais forte o peão O peão segura, animando o pofão Em festa de rodeio, divertido peão Tem cowboy violeiro, no palco a emoção Tarenei oito segundos, ele não pode cair É um verdadeiro peão, deixa a poeira subir Tarenei oito segundos, ele não pode cair É um verdadeiro peão, deixa a poeira subir O touro pula, é mais forte o peão O peão segura, animando o portão O touro pula, é mais forte o peão O peão segura, animando o portão O touro pula, é mais forte o peão Peão segura, animando o portão O touro pula, é mais forte o pião, pião segura animando o portão O touro pula, é mais forte o pião, pião segura animando o portão